Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado, aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. Os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Atos 3, eu li a partir do versículo 1 até o 10. Após esse momento em que nós vamos meditar na Palavra de Deus, eu quero convidar você para orar comigo. Esse é um momento de fortalecimento da nossa fé, de renovo da esperança. Amém? Que você possa estar agora ligado no céu. Porque quando você fica ligado no céu, Deus fala ao seu coração. Muitas vezes nós falamos do silêncio de Deus, quando Deus está falando. Muitas vezes nós questionamos, dizendo assim, ah, porque Deus está em silêncio? Mas tem muitas vezes que Deus está falando. Deus pode ficar em silêncio, sim. Mas muitas vezes Deus fala e nós não estamos com os ouvidos atentos para o que Ele quer falar. Então que o Senhor possa te ajudar a abrir os teus ouvidos espirituais para que você possa entender o que Deus quer falar com você através dessa Palavra. Amém? Eu vejo aqui uma história de milagre. Uma história onde Pedro, ele vivencia um milagre na vida de um homem que era aleijado de nascença. Todos os dias aquele homem estava ali pedindo esmolas. Aquele homem não tinha condições de fazer nenhum tipo de trabalho. Naquela época, o que lhe restava era pedir esmolas. Sempre tinha alguém que lhe ajudava, lhe levava, lhe colocava ali na porta daquele templo, uma porta chamada Formosa. Mas um dia Pedro, ele passa perto de um homem que não tinha nenhuma perspectiva a mais de vida. Perto de um homem que não tinha mais esperança nenhuma de ter uma vida normal. E quando Pedro passa, aquele homem pede esmolas. A Bíblia diz que Pedro para e diz, olha aqui para a gente. E aquele aleijado olha para Pedro. Aí Pedro fala para ele, ó, eu não tenho dinheiro. Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho negócio para você. E o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ande! Pedro segura ele pela mão direita, ajuda ele para se levantar. A Bíblia diz que imediatamente o pé daquele homem, os tornozelos dele, as pernas dele ficaram firmes. E ele deu um salto, meu irmão. Ô glória! Ele deu um salto, se colocou de pé e começou a andar. Daqui a pouco, aquele homem começou a saltar e louvar a Deus. Cheio de alegria, obviamente. Pense na alegria, a alegria daquele homem. Amado, amada. Você crê que esse milagre, o milagre da transformação, mudança de vida, ele também pode acontecer na sua vida? Nós ouvimos muitas vezes pessoas falarem que estão esperando uma resposta de Deus para a sua vida. Pessoas que estão esperando em oração. Algumas nem sequer orando. Mas mesmo assim querem receber, não é? Eu vejo na Bíblia Sagrada pessoas que esperaram muito por um milagre. Como a mulher do fluxo de sangue, você lembra ela por 12 anos esperando o seu milagre. Tem muitas histórias de milagre na vida. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 13, uma mulher que andou encurvada há 18 anos. Lá no tanque de Betesda, tinha um homem paralítico por 38 anos. Histórias de milagres, nós vemos a Bíblia contar de Gênesis a Apocalipse. Eu quero aqui meditar com você nessa palavra para mostrar que Deus, Ele deseja, Ele quer operar maravilhas na tua vida. Você está me escutando? Você acha que você está insistindo aí na presença de Deus e Deus não está interessado em fazer? Você acha que é só você que quer e que Deus não quer? Você acha que Deus está lá com a mão encolhida, que não possa te dar o que você precisa? Você acha que o poder de Deus, Ele é limitado para fazer algo por você? Você acha que Deus está demorando porque as coisas ainda não ficaram prontas lá no céu? Você acha que Deus está demorando porque Ele se atrapalhou lá na sua agenda? Eu não sei. O que é que você está pensando aí? Mas eu quero dizer uma coisa a você nessa manhã. Não importa quanto tempo você está esperando. A palavra de Deus me contou aqui a história de um paralítico de nascença. Ele era aleijado desde o momento que Ele nasceu. Ele nunca havia andado na sua vida naturalmente. Ele esperou por um grande tempo. E Deus operou na vida dele. Escuta aqui. Deus, Ele também vai operar na sua vida. Deus, Ele também vai fazer. E nesse caminho do milagre, eu quero aprender aqui, com a palavra de Deus, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer. Meditando uma história aqui de Pedro. Eu imagino que aquele paralítico ali estava esperando uma boa esmola. Eu imagino que aquele paralítico estava ali olhando para Pedro, quando Pedro fez, olha aqui para mim. Aquele paralítico, como eu, como você, olhou para Pedro naquele momento e disse, que coisa boa. Agora eu vou receber uma grande esmola. Esse homem tem cara que tem dinheiro. Quem sabe Ele vai me pagar aí, um valor que eu vou passar um ano inteiro sem precisar vir aqui pedir esmola. Quem sabe Ele vai me garantir a feira do mês. Porque Ele me chamou e Ele disse, olha aqui para mim. Então ninguém nunca fez isso, tem coisa boa aí. Sou eu, você, quando a gente olha para Jesus e fica esperando algo, achando que aquele algo é muito bom. Ah, vai vir dinheiro, vai vir isso, vai vir aquilo. Aí Deus faz assim, olha, ô meu filho, não é do jeito que você está pensando não, é muito melhor. Deus está dizendo a você, não é do jeito que você está pensando, vai ser muito melhor. Vai ser melhor do que você imagina. Vai ser muito mais do que uma esmola. Vai ser muito mais do que o pagamento de um mês de trabalho. Vai ser muito mais do que o pagamento de um ano aí de fartura para você. Vai ser muito mais do que aquela causa na justiça resolvida. Vai ser muito mais do que você está planejando. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos livramentos de esmolas Deus nos já te deu. Quanta coisa que você não já pediu, chorou. Dizendo, Deus, eu quero assim, 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 assim. Deus fez, não é só isso que eu tenho para te dar, é muito mais. Ei, guarda essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. É maior, é melhor. Aí Pedro faz, ó, eu não tenho não, que você está pensando que eu tenho, mas o que eu tenho, eu te dou agora. Anda. Anda. Oh, aleluia. O que é que eu preciso fazer para que o milagre lhe venha? Você já se perguntou isso? Eu faço o que nesse caminho? Tem hora que eu não sei o que fazer. Primeiramente, Pedro, na sua caminhada, a Bíblia diz que ele estava indo ao templo. Ele estava indo orar. Estavam indo para a oração quando eles encontraram aquele homem aleijado e eles ministraram a cura sobre a vida daquele aleijado. Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida que esperava desde o momento do seu nascimento. Aleluia. Aleluia. Amado ou amada, o momento da oração é a hora mais abençoada do nosso dia. que a oração não seja algo distante para você, se um dia foi, que não seja mais. Você é capaz de orar. Você é capaz de ter uma vida de intimidade com Deus. Você é capaz de ter disciplina espiritual no caminho do seu milagre. Talvez você tenha muitas dificuldades em ser disciplinado. Você não consegue ter disciplina nos exercícios físicos. Você não consegue ter disciplina na comida. Mas busque, acima de tudo, disciplina na oração, que você vai ver o Espírito Santo lhe auxiliando em todas as outras áreas da sua vida. Ontem, lá no cenáculo da Cruz Cabugá, o pastor Francisco Técio, o meu painho, ele trouxe uma palavra sobre a oração, falando sobre Daniel e o seu hábito de orar três vezes ao dia, quando quiseram incriminar Daniel, quando quiseram encontrar motivos para acabar com a vida daquele homem. Não encontraram porque Daniel não roubava, Daniel não fazia nada de errado. Daniel era um homem correto, íntegro, justo. Aí aqueles homens disseram assim, opa, a gente só vai conseguir incriminar Daniel se a gente fizer alguma coisa relacionada ao Deus dele. Então vamos resolver aqui uma situação. Vamos fazer o rei emitir um decreto para que ninguém peça nada a outro Deus, só ao rei. Aí o rei emite o decreto. O que é que Daniel faz? Daniel obedece o decreto? Né? Não, não. Que decreto o quê, rapaz? E eu vou obedecer decreto injusto? E eu vou obedecer decreto arbitrário? Daniel faz, eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Aí ele vai orar. Ele foi orar. Aleluia. Ele sabia que sem oração ele perderia a batalha. Aí o pastor Tese perguntou ontem, quem aqui come uma vez ao dia só? Ninguém levantou a mão. Quem aqui faz duas refeições por dia? Acho que 10% da igreja levantou a mão. Quem aqui faz três refeições por dia? 90% da igreja levantou a mão. Aí ele ainda perguntou assim, quem aqui faz três refeições por dia? E ainda fica comendo o dia todo alguns lanchinhos. A igreja é, né? Inclusive eu. E ali ele relacionou a oração. Ele disse, pois bem. Se você precisa desse alimento espiritual, esse alimento material, perdão. E o alimento espiritual, você tem se alimentado todos os dias? Com frequência, para você não enfraquecer? Para você não adoecer? Amado, amada, quando nós oramos, nós levamos os nossos problemas. Nós levamos as nossas preocupações a Deus. E nós voltamos reerguidos, abençoados pelo Senhor. Senhor, a oração não é apenas você pedir. É você desfrutar ali da comunhão com Deus. É você conversar com Jesus como você conversa com seu melhor amigo. É você agradecer a Ele. Por tudo. Você já parou para agradecer a Deus? Você já tirou um dia para ficar ali só agradecendo ao Senhor? Aleluia, aleluia. É ali na oração que você se fortalece, a tua fé se fortalece. Através da oração, o caminho do milagre, Ele é clareado, Ele é aberto. Amado, você tem orado, amada? Você tem orado, amado? Deus está falando com você e dizendo, filha, eu quero você em oração. Separe momentos no seu dia para você orar. Não perca mais tempo. É momento de dizer assim, Senhor, eu perdi muito tempo sem orar. Eu perdi muito tempo admirando minha dirigente, que é uma mulher de oração. Eu perdi muito tempo admirando meu pastor que ora. A partir de hoje eu quero ser esta mulher de oração. A partir de hoje eu quero ser este homem que ora. A partir de hoje eu quero ser esta pessoa que tem visão espiritual, porque consegue ver com os olhos espirituais, que só alcança quem ora. Quem não ora não consegue enxergar o mundo espiritual e se atrapalha. Começa a querer brigar com todo mundo. Só quer resolver os problemas do seu jeito. Mas quem ora aguarda, quem ora espera, quem ora persevera, quem ora aguarda o momento certo de agir. Fica calado quando tem que ficar calado. Fala quando tem que falar. Quem ora não vai na onda dos outros. Quem ora não é levado por qualquer vento de doutrina. Quem ora não come comida estragada por aí. Aleluia, aleluia. Chegou o momento de você parar de ficar apenas pedindo oração. Ai mãe, pedir oração é pecado? É errado? Não. Peço oração. Inclusive está aberta aqui as redes sociais para você pedir oração. Mas acima de tudo ore. Estou querendo dizer que está na hora de você parar de ficar apenas pedindo oração. Vai no ciclo de oração. Já se preocupe. Pegar um papel e uma caneta. Escreve lá. Errado não. Faça isso. Chega aqui na live. Peço oração pela minha família. Amém. Mas acima de tudo vamos nos unir em oração. Deus está levantando um povo forte. E você só pode fazer parte desse exército de povo forte e guerreiro. Se você estiver fortalecido em oração. Ai você estará forjado. Adestrado para a batalha. Tem pessoas que querem ser abençoadas. Mas não estão dispostas a pagar o preço em oração. Querem receber tudo prontinho. Como um fast food. Igual você vai lá. No McDonald's. Paga e pega o seu hambúrguer. Aquele hambúrguer de isopor. E você come. Pronto. De isopor porque é aquele negócio tão industrializado. Que a gente até desconfia se aquilo é comida mesmo. Mas quem não gosta, né? Mas coração não é assim. Ah, vou orar ou já resolvi o problema. Não. Acima de tudo. Deus ele quer intimidade. Deus ele quer constância, disciplina. Aleluia. Ore. Ore no caminho do milagre. Estamos em campanha. A campanha seja forte e corajoso. Ontem eu fiquei muito feliz quando o meu esposo, o pastor Junotécio, perguntou. O sináculo da cruz Cabugá estava lotado ontem. Quem aqui está orando meia hora por dia? Os irmãos que estão fazendo parte da campanha. E eu vi um grande número de pessoas ali levantando a mão. E eu vim conversando com ele, dizendo. Que coisa incrível. Quantas pessoas ali não oravam esse tempo e começaram a orar. E Deus vai operar. Deus vai operar. Já estamos chegando ao momento da oração. Deixa eu finalizar aqui essa palavra. Escuta aqui que Deus ainda quer falar com você hoje. No caminho do milagre. O que é que eu devo fazer no caminho do meu milagre, irmã Clarissa? Além de orar. É você profetizar. É você falar. Eu vejo aqui no versículo 6, Pedro dizendo. Não tenho prata. Não tenho ouro. Não tenho esmola para você, meu filho. Tem coisa muito melhor. Mas o que eu tenho, se eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Te levanta e anda. Aí Pedro estende a mão para ele. Mas veja ele profetizando. Pedro, quando ele viu o paralítico caído, esperando ali uma moeda, um pedaço de pão, ele não ficou calado. Com a autoridade do Espírito Santo, ele disse àquele homem essas palavras. Aleluia. Aleluia. Escuta uma coisa aqui que eu vou falar com você, para você praticar. Tem pessoas que oram. Mas não profetizam palavras de autoridade. Não profetizam bênçãos. Aleluia. Você tem autoridade para declarar a vitória sobre a sua vida. Não é você declarar carro do ano. Não é você declarar apartamento na beira da praia. Não é você declarar aquilo que você quer, o seu luxo. As suas futilidades. Mas é você declarar uma vida próspera espiritualmente. É você declarar uma vida sábia. É você declarar pensamentos positivos. É você declarar uma caminhada vitoriosa. Aleluia, aleluia, aleluia. É você profetizar sobre os seus filhos. Quando foi a última vez que você foi lá na cama do seu filho, enquanto ele dormia e colocou a mão na cabeça deles, e profetizou sobre a vida deles. Faça isso quantas vezes você puder fazer. Vá lá, seja ele recém-nascido, seja ele já grandinho, seja ele já casado. Põe a mão na cabeça dele e diga assim, vai ser um grande homem de Deus. Deus, eu já estou vendo. Eu já estou vendo com os olhos da fé. Ele pregando a palavra. Ele sendo um missionário. Eu já estou vendo com os olhos da fé. O fogo ardendo no coração dele e ele sendo muito mais crente do que eu sou. Eu já estou vendo ele incomodando o inferno. Aleluia. Vai ser próspera. Eu profetizo sobre você, Clarinha. Sobre você, Maria Alice. Prosperidade espiritual. Aleluia. Prosperidade material também. Eu não tenho prato, eu não tenho ouro. O que eu tenho, se eu te dou. Aleluia. Eu profetizo, minha filha, que você não vai se embaraçar com as coisas desse mundo. Eu profetizo que seus olhos vão brilhar diante das coisas que o mundo oferece. Eu profetizo que você não vai se embaraçar com as ideologias desse mundo. Eu profetizo que você desviará do caminho dos homens maus. Eu profetizo. Vai em paz, minha filha. Você é uma bênção na minha vida. Eu tenho orgulho de você. Meu Deus. Profetiza, minha irmã. Profetiza sobre a vida do teu marido. Diga assim, o Senhor já está agindo. Não precisa falar alto para você irritar ele, não. Porque ele pode, de repente, receber isso como uma afronta. Mas profetize para você e diga assim, eu sei que o meu Deus está agindo na sua vida, meu filho. Aleluia. Porque tem mulher que faz, parece que é para afrontar, né? Jesus está vendo tudo. Jesus vai quebrar teu coração. Minha irmã, você está fazendo raiva ao seu marido. Em nome de Jesus, faça isso não. Pare com isso, viu? Pare com isso. Não faça para irritar, não. Faça para irritar o inferno. Agora o seu marido não irrita ele, não. Mas profetize sobre a vida dele. Diga assim, eu já estou vendo. Eu já estou vendo a gente lá naquela loja, comprando paletó, para a gente ir para a igreja. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus. Ela parece que é doida. Ele parece que é doido. É porque eu vejo o que ninguém vê. É porque eu consigo enxergar o que ninguém enxerga. Você tem declarado vitória sobre a sua vida? Como é que você reage? Você diz assim, ah, deu tudo errado mais uma vez. Ou você diz assim, Jesus vai resolver. Ou melhor, Jesus já está resolvendo. Jesus já está resolvendo essa situação. Se der errado para mim, eu estou tranquilo porque deu certo para Jesus. Porque ele não perdeu a batalha. Ele nunca perdeu. Você está entendendo o que o próprio Deus está falando para você? Primeiro ele disse a você, para você orar. Depois ele está dizendo para você profetizar. Agora a palavra de Deus está dizendo para eu agir. Versículo 7. Pedro dá a mão assim, ó. Vem cá. Eu não vou só profetizar, eu também vou agir. Eu já falei, eu já profetizei. E agora eu vou agir. Aí Pedro estende a mão. Deus está derramando uma porção de sabedoria sobre a tua vida hoje. Você crê? Para você agir na hora certa. Para você estender a mão na hora certa. Pedro e João agiram ali com intrepidez. Estenderam a mão. Ergueram o paralítico. Foi o complemento para o milagre acontecer. Não adiantava ele orar. Sem profetizar. E sem agir. Foi uma atitude em harmonia, em conjunto. Aleluia. Aleluia. Você não pode só orar, nem só profetizar. Você também tem que agir. Você tem que mostrar que você confia, que você crê. A tua fé, ela tem que se materializar em atitudes. Você está entendendo? Você precisa fazer algo que seja atitude de fé. Você precisa revelar a tua fé através do que você faz. Olha o exemplo aqui. Estende a mão. Faz algo para Deus. Você está disposto a tomar uma atitude de fé pela sua família? Qual é a atitude de fé que você pode tomar? O que você pode fazer hoje? Para a salvação da tua casa? Ah, Clarice, na minha casa todo mundo é crente. Amém. Na minha também. Glória a Deus. Eu sou privilegiada. Se você também é, amém. Mas eu creio que muitos que estão aqui me assistindo, tem muita gente na sua casa que ainda não crê em Deus, que ainda não decidiu sua vida para Jesus. Independente disso, eu e você precisamos tomar atitudes de fé para a nossa casa, pela nossa família. Essa semana, nós estamos lá na Cruz Cabugá, no Cenáculo, com a campanha para comprar as cadeiras. Pastor Júnior tem falado muito sobre isso. Irmãos, a cadeira da Cruz Cabugá é uma cadeira de plástico ainda. E os irmãos que frequentam aqui vão comprar cadeira? Você quer dar uma cadeira? Dá uma. Irmão, dá outra. Uma cadeira é 190 reais. Mas com o frete vai ficar 200 reais. Aí os irmãos estão comprando as cadeiras lá. As cadeiras vão chegar. Em nome de Jesus, vai ficar bonito e confortável. Aí sabe o que alguns irmãos estão fazendo? Tem aquele filho que está adiado? Aí os irmãos estão fazendo assim. Eu vou comprar a minha e vou comprar do meu filho. Aleluia. Isso é atitude de fé. Isso é atitude de fé. Vou comprar a minha, vou comprar do meu esposo e vou comprar do meu filho. Vou comprar da minha filha. E se ele não vir? Se ele não vir agora? A cadeira vai ficar lá. Outra pessoa vai utilizar por enquanto. Mas é dele. Um dia ele vai chegar. Aleluia. Atitude de fé. O que é que você tem feito? Você está disposto a tomar essa atitude de fé? Eu não estou falando dessa cadeira, não. Você nem é da Cabugá. Você está me ouvindo aí? E os irmãos da Cabugá aqui na live, né? Mas se você não é, corte tudo de fé que você pode tomar. O que é que você pode fazer? Pedro estendeu a mão e disse, vamos embora. Aleluia. Peça a Deus sabedoria para tomar atitudes. Para que a tua fé, ela possa transparecer na tua vida. Aleluia. Que não seja só de palavras. Que não seja só da boca para fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha coragem de fazer algo que demonstre a sua fé. Amado, amada. Muitas pessoas, para finalizar aqui, ficam como aquele homem ali, paralisado. Lá na porta da igreja. Não era assim que ficava aquele aleijado? Na porta do templo chamada Formosa. Desde que nasceu, o homem não andava. Tem muita gente que fica assim. Aceitou a Jesus e continua lá. Pedindo esmola. Oh, Deus. É uma paralisia espiritual tão grande. A vida cristã não progride. Deus te faz o convite todo dia. Te dizendo assim, progrida na tua vida espiritual. Cresça, meu filho. Cresça, minha filha. Aleluia. Se levante para se virar Deus. Deus não tem esmola para você. Ele tem o melhor. Deus não tem pão malfado. Ele tem maná do céu caindo para você. É pão quentinho. Deus não tem água de má qualidade em cisternas rotas. Ele tem água cristalina jorrando na fonte. Ele é o manancial de águas vivas. Talvez você está pedindo aí algumas coisas a Deus. E você está pedindo esmola. E Deus está dizendo, tem coisas muito melhores e maiores para você. Agora, ore, profetize e tome atitudes de fé. E você verá o milagre acontecer.